Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O universo é muito abundante. A falta está apenas na mente das pessoas e por meio dessa reprogramação você pode desbloquear as barreiras que o impedem de prosperar financeiramente. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entra em ação quando vieram ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora para ter resultados práticos em sua vida financeira é preciso entrar em ação, como já dito. Por isso, te convido a conhecer o nosso programa, onde você aprenderá a fazer dinheiro usando a internet, mesmo sendo um completo iniciante e tendo total suporte e acompanhamento. O link para saber os detalhes está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de meu cliente. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma segurança financeira que é uma necessidade. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. E me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sinto incrivelmente com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sinto incrivelmente com a segurança financeira que é uma segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, não dá. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu sou muito bem remunerado. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, não dá. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, não dá. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, não dá. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, não dá. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, não dá. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma grandeza. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma grandeza. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma grandeza. Eu me alegro com as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma grandeza. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo e tudo o que toco, dá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo e tudo o que toco, não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo e tudo o que toma, dá certo. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo e tudo o que toco, dá certo. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, não é o que eu faço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, não é o que eu faço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, não é o que eu faço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Sim, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Sim, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, não é o que eu faço. Sim, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou muito bem remunerado. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, é o que eu faço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu vou estar com as minhas necessidades, Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá certo. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. São sete anos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá uma abundância. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Se me alegro com a segurança financeira, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em sete e outras coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. por todas as coisas boas na minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira, que é um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com tudo o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sete, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Sim, a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira que eu me sinto. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dura um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para outras coisas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco me ama. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão ruim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Sim, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sim, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão ruim. Sim, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para o mundo. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com tudo o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco na abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com tudo o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com tudo o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com tudo o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Sim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Dois. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. São muitas coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com tudo o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão simples. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago primeiro. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para ouvir. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. do que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sou muito bem remunerado. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu pago todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso do que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. São sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente através de mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente através de mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente através de mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu estou achando sempre um excedente. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tolo, a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com tudo o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente através de mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com tudo o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente através de mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu faço. Eu sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Sim, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sim, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livre. Sim, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente através de mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente através de mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, a abundância flui livre. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em nada. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Dois. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em sua vida. Todas as coisas boas. Sete. Quatro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Oito. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Dois. Me alegro com a segurança financeira que é uma constante. Sete. Quatro. Um. Oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Oito. Oito. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Oito. 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 relação ao dinheiro, são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco, flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sou grato por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. São sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. São sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco dá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. São sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco é uma abundância. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. São sempre grandiosos. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado no meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante sofrida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu sou muito feliz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão sim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. Sim, a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão sim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. São sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco durará mais. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Cinco Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grande Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não é uma abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. para o mundo. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma dá outra. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado para o meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro sempre um excedente tranquilizador em mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não é um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para o outro. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro e eu satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante e sou grato por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e me satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Sim, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco é a única. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu alegro a segurança financeira e eu satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes anos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. e eu satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. deixando sempre o excedente Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante e sou grato. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante e sou grato em todas as coisas boas. 7 4 Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 8 Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 2 Real é com a segurança financeira que é uma constante. 7 4 1 8 Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. são sempre grandiosos. Tudo que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco será o mundo. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante e minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança de ti. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou grato por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu entorno. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco virão. eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e me satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá uma ser livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. sou muito bem remunerado pelo meu Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Todas as coisas boas meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão sim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá ouvir. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Eu sou grato com a segurança Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá ouvir. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. todas as coisas boas Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador na minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá ouvir. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e me alegro e me satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. São sempre grandiosos. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco me ama. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. sou muito bem remunerado. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco é um com a alimento. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco a abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não. A abundância flui livremente através do meu trabalho. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu irmão. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e me satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma dá certo. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com tudo o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão dança. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo dinheiro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro para a segurança financeira e eu satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu império. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira uma. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer é ser próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente fragilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco é uma abundância flui livre. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. todas as coisas boas Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu alegro a segurança financeira e eu vou todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco na abundância foi livremente Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Quatro Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá uma mudança. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante e sofrida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. deixando sempre um excedente. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sou grato com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. e sou muito bem remunerado pelo emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. deixando ser o excedente eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me propõe é o fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sou muito bem comprado pelo meu e o meu universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco será um bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. deixando sempre um excedente. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. em todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu entorno. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sim, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me pago todas as minhas necessidades. deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para o mundo. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco é uma grande com a segurança livremente através de mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sete sou próspero e sou grato e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me alento. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco bronta. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado no meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão sempre. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. deixando sempre um excedente. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. satisfaz e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não dá. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante e grave. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e Deus satisfaz todas as minhas necessidades. deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que tomo durão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco a abundância flui livremente através do meu trabalho. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não dá. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu medo. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. sou muito bem remunerado. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me alegro e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me alegro e eu me satisfaz todas as minhas necessidades. deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outra. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. eu me alegro com a segurança financeira. Eu satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um grande. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um grande. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Sim, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira que eu satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco para ouvir. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me alegro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. todas as coisas boas e meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes anos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco não. eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu império. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer são próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. sou muito bem remunerado. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me alegro e todas as minhas necessidades deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sim, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. São sempre grandiosos. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Sim, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante e sou grato. 7 4 Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 8 Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 2 Me alegro com a segurança financeira que é uma constante 7 4 1 8 Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco será algo. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante e as sete coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu me alegro Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo que me proponho a fazer dá certo eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades e me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para o outro. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu entorno. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. por todas as coisas boas. Sim, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. sou próspero e sou grato com todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago nas minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um. eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco para a abundância é recortar. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um eu faço. meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e eu satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira útil. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador na minha vida. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante e sou grato por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e me alegro e todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco durão. eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com o que me proponho a fazer. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Cinco, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco é um quarto, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Deixando sempre um excedente eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco é um grande eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. São sempre grandiosos. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco na abundância flui livremente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu medo. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. São sempre grandes tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma dá certo dá certo. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alegro com a segurança financeira e com a segurança Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virou. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virou. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me alevo para a segurança financeira Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco dá um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. por todas as coisas boas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Deixe-me ser o dia igual eu faço Sorry que I Tchau, tchau.